Estamos com o relator do projeto que institui o voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores, o senador Eunice Oliveira, que deu parecer favorável ao projeto. É uma boa iniciativa? Eu acho que é uma boa iniciativa porque nós temos que fazer a reforma política. Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa matéria não é uma matéria constitucional porque está apenas na lei eleitoral, um projeto de lei pode modificar. Eu acho que o senador Serra foi muito feliz ao apresentar o projeto. Eu me pedi para que fosse relator. Eu dei parecer favorável até porque entendo que nós estamos devendo ao Brasil uma reforma política profunda e acho que esse é o primeiro passo importante. Sintetizando, qual é a principal virtude do voto distrital? A principal virtude do voto distrital é que o eleitor vai ter proximidade com aquele que ele escolheu para representá-lo. Muitas vezes o eleitor não sabe sequer em quem votou para deputado federal, para deputado estadual e até para vereador. Então, o vereador normalmente se vincula a um bairro e agora ele vai se vincular a um distrito. Eu acho que é extremamente importante para a população que terá contato com aquele que vai representá-la e é importante para o político porque tem um compromisso com um determinado distrito e se dedicará inteiramente a representar esse distrito.